Deu mole na balada, eu vou pegar geral Virou mania, beijar e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral Virou mania, beijar e tchau, tchau Deu mole na balada, eu vou pegar geral A onda é beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada, quem pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada, o bom é pegar Peca, pega, pega, beijar Mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Pega, 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 beijar Mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Reaviões, volume 6 A onda agora é pegar e não se apegar Deu mole na balada Eu vou pegar geral Virou mania Beijar e tchau, tchau Deu mole na balada Eu vou pegar geral A onda é Beijar e tchau, tchau Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada Quem pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada O bom é pegar Pega, pega, pega Beijar, mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Pega, pega, pega Beijar, mas não se apega Pega e não se apega Beijar, mas não se apega Eu não quero dizer que acabou o amor Mas é que na balada quem pega pegou Eu não quero dizer que não é bom amar Mas é que na balada o bom é pegar Pega, 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 beija, mas não se apega Pega e não se apega, beija, mas não se apega Pegou? 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 Pegou?